Sucesso novo, viu? Te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração, covarei Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaqueirada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaqueirada Acorda sem ela A pior parte é Saber que ela não é A pior parte é isso, viu? O cara acorda de manhã na segunda de ressaca Né, Luan? A pior parte é isso, né? A pior parte é o nome dela Aqui em baixo de mim O cara que eu tinha falado Não aguentou em mim Quando eu me jurei Te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração, covarei Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaqueirada Que ela não tá lá Que ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaqueirada A moda sem ninguém A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaqueirada Que ela não tá lá Que ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaqueirada Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não é É da Cícero do Acordeão Puxando o Polino Acabem de Campo Santo, meu senhor Em nome de Top Evento, Produção A pior parte é quando eu chego em casa Alô Liberdade, o Rio e a outro Alô Diamante Alô Chico Lua, Alô Bacia Arnaldo Bahia Alô Bacia Alô Bacia Alô Bacia Alô Bacia Alô Bacia Alô Bacia E o Uber, deixa a atenção, deixa a atenção. Esse triângulo de amor dessa vez é o pessoal. Puxa de Uber, de Médica, deixa a atenção. Puxa de Médica. Puxa de Médica. Puxa de Médica.